Não tem diferença entre vender água na praia, vender cosmético ou vender serviço de advocacia. Não tem a menor diferença. É tudo venda. Então o que eu falo com as pessoas é, aprenda sobre vendas. Não aprenda a vender cosmético, aprenda a vender. Quando vocês se especializarem em vendas, você vende cosmético, você vende causas de advocacia, mesmo sem ser advogado, porque aí você vai trabalhar em conjunto com advogado, você vai pegar a causa, vai ganhar dinheiro com isso. Você vende no dropship, você vende na praia, você vende carro, você vende, porque você aprendeu a vender. Então a técnica não tem a ver com, me dá uma dica na área de confeitaria, me dá uma dica na área de advocacia, me dá uma dica na área de vender na praia, me dá... não. Não tem diferença. A ideia está, eu preciso aprender a vender. Depois que eu aprendo a vender, eu vendo o que eu quiser. Essa é a maior das lições sobre venda. Agora, eu passei algumas lições hoje no vídeo que eu postei agora há pouco, no Insta. Deixa eu ver o tempo de live que nós estamos aqui. 82 minutos de live já. Eu passei algumas lições no vídeo agora há pouco. Eu, a bolsa... E a caixa. Lição número 1 que eu passei no vídeo aqui, o vendedor de areia tem que ser um cara versátil. O cara que vende água, por exemplo, ele não é um vendedor de água. Ele é apenas um vendedor que naquele momento está vendendo água. E por que ele não é um vendedor de água? Porque na areia a demanda muda o tempo todo. Então tem que ser versátil. Se eu só saber vender água, se o dia que começar a chover, como é que eu vou ganhar dinheiro? Agora, se eu for versátil, eu estou na areia e começou a chover, eu começo a vender capa de chuva. Pegou a visão? Aí eu atendo a demanda. O vendedor versátil, ele não entra para dentro de uma área e fica ali dentro da área. Ele atende a demanda. Mudou a demanda, você muda a procura. Mudou a procura, você muda a oferta. É lei da oferta e da procura. Outra coisa que o vendedor precisa para ontem, principalmente na areia, é saber que vender água não dá dinheiro ou não. Vender água não dá muito dinheiro. Dá até pouco dinheiro, tá? Agora, cuidar do pouco dinheiro, ser fiel no pouco, pode fazer com que esse pouco dinheiro renda um pouquinho todo dia. E um pouquinho rendendo todo dia, uma hora acaba se transformando num montão. O nome disso é educação financeira. Então essas coisas também a gente aprende na rua. Outra coisa que a gente aprende na rua, é o segredo do pré-venda, da venda e do pós-venda. Porque na rua você tem que ter o pré-venda, né? Não adianta sair água, 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 não. Que isso, tá maluco? Você vai estourar a sua garganta, vai chegar no final do dia, não consegue falar mais. Eu usava a estratégia do relacionamento. O meu pré-venda era o relacionamento. Eu me relacionava com as pessoas. Enquanto os meus concorrentes atravessavam água, 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 eu ficava me relacionando com as pessoas. Pré-venda. Quando eu me relacionava, a sequência do relacionamento era a venda. Pô, cara, você fala bem pra caramba, você vende o que aí? Pô, vendi. E depois que eu vendia, eu tinha o pós-venda. Qual é o meu comportamento perante uma pessoa depois que eu consigo vender o produto pra ela? Pegou a visão? Eu não me contento em vender. Eu tenho que ter estratégia de pós-venda pra que eu consiga fazer outras vendas ou pra que aquela pessoa tenha felicidade em falar do meu produto ou do meu serviço pra outras pessoas. Outra coisa muito foda que a gente tem que ter na areia é controle emocional. Porque vai ter dia que eu não vou conseguir vender nenhuma água. E eu vou ter que ter controle emocional pra juntar os meus cacos e voltar pra areia no outro dia pra bater a meta.